E quem poderia imaginar, hein? O suposto mandante do assassinato da Marielle e o motorista Anderson Gomes era justamente alguém ligado à esquerda. Alguém que trabalhou na campanha da Dilma, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a velha máxima esquerdista que se prova ser verdadeira a cada dia que passa. E eles passaram os últimos quatro, cinco, seis anos tentando ligar o caso da morte da Marielle com o presidente Bolsonaro. Quem não se lembra daquela matéria da Globo, dizendo que o suposto assassino teria saído do condomínio do presidente Bolsonaro, né? Dando a entender que Bolsonaro era o mandante do assassinato. E por conta disso, claro, a esquerda ficou ali replicando a narrativa e a pergunta, que se tornou uma narrativa, né? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Inclusive, isso foi assunto também durante as eleições de 2022. E aí fica o questionamento, será que isso não ajudou a mudar os rumos das eleições, né? É a pergunta que não quer calar. Mas agora que a gente já sabe, supostamente, quem foi que mandou matar Marielle, acho que algumas perguntas também merecem resposta. Como, por exemplo, quem mandou matar Bolsonaro? Quem matou Celso Daniel? Será que a morte de Teori Zavascki, ex-ministro do STF, também foi um assassinato? Ou então de Eduardo Campos, alguém do campo da esquerda, mas que deslanchava como um possível presidenciável, que poderia representar um risco para o PT, não é? É apenas um questionamento? Enfim, essas perguntas ficaram no tempo. Ninguém se empenhou em buscar as respostas. Pelo menos não tanto quanto se empenharam no caso Marielle. Eu tenho certeza que se todas as instituições envolvidas neste caso, ou na investigação deste caso, tivessem demonstrado o mesmo empenho que, na investigação, como quem mandou matar Bolsonaro, eu tenho certeza que nós teríamos hoje o nome do grupo que mandou matar Bolsonaro, ou das pessoas que mandaram matar Bolsonaro. Mas essa pergunta aí não interessa a resposta para eles, né? Pois bem, meus amigos. E aí nós temos, né? Hoje nós tivemos, então, a prisão de três suspeitos no envolvimento da morte da Marielle e do motorista Anderson Gomes. A Polícia Federal prendeu na manhã deste domingo três suspeitos de mandar matar Marielle Franco. A Operação Murder Inc. Apura os homicídios da vereadora e do motorista Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Foram presos o deputado federal Chiquinho Brasão, do União Brasil, vejam só, União Brasil, que é base do governo Lula. Imaginem só se era um deputado do PL, por exemplo, do partido do presidente Bolsonaro. Vocês acham que ia estar falando de outra coisa na velha mídia a não ser isso? Vocês acham que iam estar falando de outra coisa a não ser da questão dele ser do partido do presidente Bolsonaro? Mas como é de um partido da base do Lula... Ops, não, não, isso aí não vamos nem falar isso aí, né? Não vamos nem comentar esse assunto. Então, foram presos ele, o irmão dele, Domingos Brasão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Então, a velha mídia, como não pode esconder o assunto, está comentando a respeito, mas eles estão focando no caso de um dos supostos mandantes, né? A gente ainda não pode afirmar, por isso a palavra suposto, né? Eles estão focando no fato de um dos supostos mandantes ser um deputado federal, e não alguém que é da base do partido do Lula. Isso aí eles não estão focando, mas repito, se fosse um deputado da base da oposição, né? Se fosse de oposição, se fosse do partido do presidente, meu Deus do céu, não estariam falando de outra coisa na velha mídia. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, o cidadão, ele fez campanha para a Dilma, teve lá, tem foto com a Dilma, tem foto com todo mundo aí do PT, tem inclusive uma foto com a ex-ministra do governo Lula, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês, olha aqui, ó, temos essa foto aqui, aqui, se eu não me engano, é a Daniela Carneiro, acho que é isso o nome dela, ex-ministra, que é esposa do prefeito de Belfort Rocha, ela é conhecida como Dani do Vaguinho, né? Então, tá aqui a foto dela, e do Chiquinho Brasão ali, sorrindo, né? Então, assim, dá para ver que esse cara realmente é um aliado do PT, é um aliado do governo Lula, e mandou matar a Marielle, né? Segundo aí, a delação premiada de Rony Lessa, enfim, segundo o que está ocorrendo, que ainda está em sigilo, né? E parece que o caso Marielle, a motivação do crime, tem a ver com expansão territorial de milícia no Rio, né? Pelo menos é o que aponta as investigações até agora. Então, caiu mais essa narrativa. Eu espero que agora, finalmente, a Marielle e o motorista Anderson Gomes possam descansar em paz, né? Porque o que a esquerda fomentou de narrativas nos últimos quatro, cinco, seis anos, por conta da morte de Marielle, meu amigo, não está escrito. Olha, é de se pensar, realmente, se a morte dela teria sido encomendada pela própria esquerda, porque as pessoas começaram a conjecturar isso aí, não é? Há de se pensar, ninguém está afirmando nada aqui, porque o que eles usaram de narrativa, a morte dessa mulher e do motorista, cara, foram anos de narrativas, foram anos replicando isso aí que se tornou uma bandeira, quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Marielle, a irmã dela, a Aniele Franco virou até ministra somente por isso, pelo fato de ser irmã da Marielle Franco, porque assim eles iriam continuar replicando a narrativa, né? Aqui, ó, temos a irmã dela como ministra, né? E está aí, a gente quer saber quem mandou matar Marielle, porque enquanto eles faziam essa pergunta, ao mesmo tempo, eles direcionavam ali para o presidente Bolsonaro ou para alguém ligado à direita, né? Eles queriam, a todo custo, desgastar a imagem, o nome do presidente Bolsonaro, Bolsonaro, claro, a Globo deu uma ajudinha para isso lá no começo, né? Quando fez aquela matéria, o presidente Bolsonaro nem no Brasil estava, né? Acordaram ele lá de madrugada, ele teve que basicamente entrar ao vivo para falar, olha, no dia que estão acusando aí que a Rede Globo está mostrando, eu nem estava lá no condomínio, eu estava em Brasília, e a sorte, a sorte é que tem o cartão de ponto lá da Câmara, e teve como provar, né? Tem um registro lá na Câmara e o presidente provou, olha, eu estava lá na Câmara, tal, tinha sessão naquele dia, não voltei para casa, no caso, lá no Rio de Janeiro onde ele morava, mas e se ele não tivesse esse registro? E se ele tivesse no apartamento funcional dele lá no Rio de Janeiro, né? Perdão, lá em Brasília, entende? Eles teriam de alguma forma emplacado essa narrativa como eles tentam emplacar essa questão do golpe, do golpe imaginário aí que só aconteceu na cabeça de quem está acusando, né? Essa é que é a questão, mas é isso, meus amigos, acuse-os do que você é, chame-os do que você faz e vice-versa, é isso que a esquerda vem fazendo, ó, há décadas no Brasil, sempre que vocês verem a esquerda fomentando alguma narrativa, desconfiem, de repente, eles é quem estão fazendo o que eles estão acusando os outros de fazerem. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.